Abertura Só o que me importa agora é a saúde da minha babá Mas o que tem essa mulher? Tá com febre e tá muito fraca, foi o que a Gardene disse Olha, eu não posso chegar na casa dela com as mãos vazias Vai comigo até a cidade e aí compramos um bolo de nata e uma gelatina Meu amor, eu queria te acompanhar, mas eu tenho uma reunião muito importante que não posso cancelar Se incomoda se você for sozinha? Não, tudo bem, monstro Vai fazer suas coisas Te ligo quando puder Tá Dirije com cuidado Nunca se sabe quando vai aparecer o louco pela estrada Eu tenho um presente Pela sua primeira comunhão Feche os olhos Feche Eduardo Ou tire sua medalha e devolva o seu presente Moço 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 Quero andar pelo caminho que fazia quando era criança Pode deixar, eu pego a mala Pode abrir? Sim Já abri Obrigado Eu que lhe agradeço Eu que lhe agradeço Não avisou Não, o que eu pedi foi uma mesa com sobremesas sortidas, não um bolo de casamento E pra acompanhar, champanhe, mas com morangos e chocolate Tá Ai, não Não, não, não Não, não é com você não Olha só, depois eu ligo, tá? Eu não acredito Perdão, mil perdões Não, não, não Ai, que vergonha Olha só como você ficou Não se preocupe Agora eu tenho uma razão a mais para tomar banho Deixa que eu ajudo você Peraí, eu ajudo Eu não acho que possa fazer muito É que eu não te vi Melhor dizendo, eu vi você Mas eu não vi a poça de lama É que eu tava falando no celular Mas não é proibido falar no celular enquanto está dirigindo? Então, é, é proibido sim Acontece que eu tô pra casar e o celular não para de tocar Cara, eu tenho mil e um detalhes pra acertar tanta coisa Você sabe? Na verdade, eu não faço nem ideia Eu nunca me casei Na verdade, você não tem que pagar pela minha imprudência Então, onde eu posso levar você? Não se preocupe Além disso Tenho que voltar pra cidade e comprar outras flores Que pena Ai, que vergonha Tô morrendo de vergonha Deixa eu te levar na cidade É o mínimo que eu posso fazer Você vai deixar essa pobre mulher ir pro altar Com um tamanho complexo de culpa? Eu não acredito Você aceita? Olha, eu nunca imaginei que fosse tão complicado casar, sabe? Tem mil detalhes pra ver as flores, o vestido Não, os convidados Na verdade, não consegui ver ainda onde começa a parte boa E você, de onde é? De Nova York Nova York? Nossa Uau E poderia saber O que motiva uma pessoa a sair da cidade dos arranha-céus Pra terminar aqui numa estradinha de terra batida Em pleno fim do mundo? Ah, na verdade, eu vim pra... Desculpe Atenda, por favor Eu não disse, eu não disse Oi Isso, exatamente Me chamou Fernanda Elizalde É Sou a pessoa que vai se casar Exatamente No próximo sábado Aham Fica combinado assim E por favor Confirme a quantidade de bebida com a Bárbara Bárbara Greco, isso Muito obrigada Eu não disse Preparar um casamento é um verdadeiro caos Agora acho que ainda falta muito pra chegar na parte boa do casamento Ah Mas, desculpa eu te interromper Você ia me contar o que veio fazer aqui Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro Ah Por que uma pessoa decide se casar? Ah Bom, eu... Eu repito que eu nunca me casei Bem, pra mim me parece um pouco estranho Como você chega a essa decisão Ah Eu vou dizer da forma mais simples Eu acho que é o resultado de estar apaixonada Sim, deve ser isso Você fala como se o amor fosse um fenômeno Do qual você não sabe absolutamente nada E você acha que amor é estar apaixonado? Eu acho que estar apaixonada é parte do amor E você está apaixonada? Se não estivesse apaixonada não me casaria É O meu noivo se chama Adriano Há quanto tempo se conhecem? Exatamente Dez meses Isso, dez meses É seu primeiro namorado? Poderíamos dizer que sim Bom Antes do Adriano eu tive um amor Mas... Mas? Mas foi coisa de criança Eu vou descer aqui Aqui? Você não vai na floricultura? Não, eu vou descer aqui Tem certeza? Eu tenho sim Mas peraí Pelo menos me diz Como se chama Eu gostaria de saber pelo menos o nome da pessoa em quem eu dei um banho de lama Ai, que vergonha Olha aí, é meu noivo Não faça ele esperar Oi, monstro Isso, Adriano Eu estou aqui na cidade Você está acompanhando? É Não Estou sozinha Não, Adriano Não consegui ver a babá a soledade ainda Mas por quê? Ah Aonde você foi? É que... Quando eu estava indo para a cidade para comprar o bolo e a gelatina Um pneu furou Mas não se preocupe, por favor Porque um homem me ajudou a trocar Aí não fui ver a soledade Amor Você sabe que horas são? Ai, meu Deus Já está tão tarde Com certeza a Erika está lá em casa Me esperando porque ela ia me acompanhar na prova do vestido Então... Ai, agora que eu não vou poder ver a soledade Não, não, não se preocupe Vá para casa pegar a Erika E eu prometo que depois do jantar Eu te acompanho para ver a sua babá a soledade Verdade? Faria isso por mim, monstro? Mas é claro Vou me sentir mais tranquilo te acompanhando Bom, então nos vemos mais tarde na sua casa Ai, não Desculpa, Adriano O que você disse mesmo? Espera aí, meu amor Meu amor Você está no mundo da lua É... Não Não Ai... Me juraste No perderme Prometimos que No acabaria Jamás Que mañana É Para sempre Um 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 Um